Fala rapaziada, estamos aqui conversando mais um vídeo, desculpa aí primeiramente pela minha cara Hoje a gente vai abrir caixa de Hot Wheels Mainline novo, primeiro lote de Mainline do ano de 2023 Hot Wheels linha básica de 2023, é um oferecimento e parceria entre MG Minis e Scala e Miniaturas Scala e Miniaturas são os caras que primeiro recebem essas caixas, a gente já tem essa caixa há mais de duas semanas Só que a gente está em viagem, não deu para gravar, eu estava ansioso por essa caixa, o superterrante dessa caixa é um temático Vocês vão ver se vier o super, se não, pelo menos espero mostrar o normal Então eu gosto do tipo de conteúdo, já se inscreva nesse canal, bora colecionar, bora ser feliz e bora comprar carrinho Roda a vinheta e vamos direto para a abertura Então vamos lá pessoal, caixinha lote A 2023 na área 94JAAC Lacradinha, contém 72 unidades, made in Malásia Está lacrado, está estranho, mas está lacrado Pior que está lacrado Vamos lá, estiletinho Abriu um de um lado, abriu do outro Boa sorte, abrimos esses dias o lote Q, nada de super Recebemos o lote Q e o lote A junto Vamos ver se a gente recebe um superzinho, pelo menos um terrante Porque nem isso veio da última caixa Eu nem sei qual que é na minha cabeça o terrante desse lote Primeiro aí, olha que legal, o Dragon Wagon É como se fosse um carrinho de rolemã misturado com um kart Uma coisa interessante, hein? Gostei, Hot Wheels Team na lateral Próxima aí é a Motinho, né? Que é essa Honda Super Hub Que já veio no lote Q de 2022 Aí repete no lote A de 2023 Mesma coisa acontece com essa 71 Lamborghini Miura Que já veio também no lote Q Vamos na sequência aí Que é essa van, hein? Essa van, pô, essa van é legal, hein? 70 van, dos anos 70 é uma van, né? É o Mattel Vem escrito Mattel ali em cima Bem bacana essa vanzinha Gostei, gostei, gostei Mattel Hot Wheels Cars Gostei, é o que vem escrito na lateral Olha que legal, Nissan Patrol Custom Bacaninha também Carro real, né? A parte da frente ali aberta, o motor aqui Bacana, cara Gostei disso aí também Linha JDM 1 de 10 de 2023 Ou seja, vai ter mais aí esse ano JDM Próximo aí é o Roadster Bite Roadster Bite É o passo Sei vocês, mas eu gostei só da cor do número 6 O resto Esse aí é bom pra pista, né? Você viu ali mostrando Próximo aí temos o Track Manga Track Manga Track Manga é clássico aí Para Hot Wheels Mostra o caminho Mattel Próximo aí que a gente vai ter É o Camaro Nossa, esse Camaro eu acho que ele veio 4 unidades no lote Q E aí agora repete no lote A Rapaz, também tá falando que ele é bom pra pista Vamos ver o próximo aí Vamos ver o próximo aí É um Olha aí, casualmente estamos aqui no Japão Raizinho Express Onde aquele carro lá dos carnavals Os festivais É... Japoneses, né? Desfilam aí todo colorido Cheio de luz Raizinho Express Eu gosto Próximo aí também McLaren Elva É... Repetindo aí No lote Q E agora no lote A Novamente Ah... O que que é super? O que que é isso? Não, não, não Ah... Bateu na trave Bateu na trave Procurem por essa miniatura Porque a emoção foi grande Mas infelizmente não veio super Tchan, 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 tchan Camaro É... 1981 Esse aí era pra ser o super do lote Q, né? Que também, quando a gente abriu aqui no canal Não veio Nossa, fiquei emocionado ali agora com o Batman Ford Escort RS2000 Bacaninha Bacaninha aí Vamos ver O que vem pela frente O que que é o próximo aí? O Dodge também Esse Dodge Challenger Que veio no... No lote anterior Agora repete Agora o que que é isso aí? Lotus, o que? Lotus Emira Lotus Emira Também repetiu no loto No loto No lote anterior Agora o Mustang 2 Plus 2 Fastback Também Repete aí de lote Nossa, quanto tá O lote Q não foi bom E agora o lote A também não tá bom não, hein? Rapid Response Né? Ambulância rápida aí Resposta rápida Também Vamos aí ver agora o que vem pela frente Não gostei daquela ambulância Próximo aí também, hein? Brick and Speed Também Repetindo aí do lote Né, cara? Que loucura Que loucura Audi também repetindo do lote Também repetindo do lote Vê se pode Mustangão aí Shelby Mustang GT 350 Esse aí não repeti não Esse aí é coisa nova Tá bacaninha Muito mustangueiro Aqui na área O pessoal vai ficar louco aí Olha aí o Honda, né? Do Rio Assada Também repetindo Mas esse aí a gente gosta que repete Pode repetir mais vezes esse aí Próximo aí é o Pagani Pagani Hawaii Roadster Esse aí não tá repetindo Esse aí tá bacana Esse aí tá bacana Gostei Gostei Vamos ver o que vem mais aí pela frente Outro Camaro, né? Brincadeira, cara Veio quatro no lote anterior Agora é o segundo já nesse lote Como pode, né? Aí esse Pony A GTO Também veio no lote aqui Agora repete no lote A Vai ser bacaninha Esse aí agora é o Match It Go Match It Go Esse tá falando que é bom pra pular Tá falando que é bom pra pular 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 Automart V12 Speedster Automart V12 Speedster Esse aí é um Bricking Trails Bricking Trails Bricking Trails É, tá falando que tem que tomar cuidado Solta pecinhas para crianças menores de 3 anos Ford Grand Tourino Sport também repetiu no lote aqui Nossa, parece que a gente tá abrindo o lote aqui, né? Parece que é o lote A Pouquíssima coisa mudou, hein? Outro Camaro aí Que esse Camaro era pra ser o super do lote aqui Aí tá repetindo Aí a Porschezinha também repete o lote aqui Do lote aqui, né? Que já tinha aparecido Já tinha mostrado aqui pra vocês Quer mais uma? Não Ó, esse aí é bravo Esse é o Liberty Nissan Silhouettes Liberty Walk Nos próximos dias Estaremos visitando a Liberty Walk Aqui no canal Essa miniatura também lançou Na Red Edition Então Bem bacana Liberty Walk Estaremos lá Oficina de preparação de carros Customizados, né? De performance Vamos lá mostrar pra vocês A Fordzinha 40 Picape Também Repete Nesse lote Olha essa daí Que bacaninha Pontinha Firebird 1970 Azul Gostei, cara Gostei Além de ser um Um carro real, né? Vamos ver o que vem pela frente agora Outro Switch Driver Que é uma da mais Na menos Que o Muffin Outro Dojão, hein? Outro Dojão Mais uma vez Dojão Outro Batman Também Veio lá no lote Que Agora repete Aí no lote Ah Agora vamos lá Pra mais 36 As últimas 36 Foi metade Agora vamos pra metade Começando por esse Sand Sand Burner Sand Burner Burner Sand Burner Burner Sand Burner Burner Próximo aí Mais um Mustang 2 plus 2 Fastback Repetindo de novo Caramba Quanta miniatura Repetindo nesses dois lotes Hein, cara? Quanta miniatura O que que é isso? Dessert Dessert Drifter É uma É um Pudim de limão Cara É uma gelatina De limão Nossa Que miniatura Legal, velho Gostei demais Que legal Outro aí, ó O chaveiro, né? O Coupe Clipper Coupe Clip Que eles fizeram aí Como se fosse do JP Player Com as cores do JP Mas não é do JP O que que é isso aí? Dematini Veloz Já tinha lançado Verde Aliás Azul Vermelho Vinho, né? E agora Esse verde Bastante gente gosta, né? Outro Fordzinho RS 2000 Próximo aí É o Batman Mais uma vez Repetindo esse Batman Segunda vez Nessa caixa Veio acho que Dois ou três Também na lote aqui Mais um Mustang Shelby Repetindo Nesse lote Ou do Kit Kit Concept Kit Concept Esse aí Eu acho que é novidade, né? Eu acho que é novidade Esse aí Eu acho que é novidade Knight Rider Olha aí, ó O do Batman Nossa, veio dois No mesmo? Uma caixa? Que estranho Outra Porsche Em terceira Porsche Nesse lote Mas Porsche é Porsche, né? Porsche é Porsche, né? Mas é GT3 Outro Audi Nossa, mas Explodindo miniaturas Repetidas, né, cara? Que é isso aí? Ford Sierra Crossworth Bacaninha 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 Esse número 87 De rally O que a gente tem Agora Air Eruption Eruption Também não é muito Comigo, não Também não é muito Comigo, não Eruption O que é bom Pra voar Jogar do 15º André Parece que ele plana Lamborghini Miura Repetindo Nossa Terceiro Ah não Essa aí McLaren Elva Também repetindo Já vê no lote Aqui duas vezes O lote A Vamos ver o que mais Aí Aquele ele também Repetiu Agora O outro Scorch RS 1600 Vamos ver Primeiro carrinho Da caixa Repetindo Agora Também O Dragon Tá acabando Provavelmente Nada de super O Head Gasket Capacete Eles gostam De inventar Nessa miniatura Gostam De inventar Vamos ver O próximo Aí O da gelatina Esse cara É muito legal Muito bacana Mesmo Próximo Aí É o Nissan Patrol Repetindo Também Vamos ver O que mais Próximo Aí agora O Aston Martin Speed Preto Também Repetindo Já tinha Aparecido Cara E nem o normal Nem o Terranite normal Até agora O Cruiser Cruiser Gasser Cruiser Gasser Também ele é bom Para pista Trackstars Cara Até agora Acabou essa caixa Mas até agora Não veio Normal Nem super Normal nem super Esse aí Fast Bad Howler Fast Bad Howler Essa é legal Essa é legal A traseira Move Né Cara Olha Essa aí Subaru WRX STI Melhor miniatura Do lote Até agora Na minha opinião Não Tipo Tem Porsche Mas as miniaturas Já tinham repetido Lot Próxima aí Outra Ford A40 Picape Repetindo Lot Esse é um Ônibus Ônibus Booty Surfing School Bus Surfing School Bus Lot Aí Ele Ele tá estranho Ponyaki Ponyaki Repetindo Terceiro Batman Caraca Terceiro Batman Não é possível Outro aí Esse daí Esse daí Veio quatro Né Esse Martin Rio quatro No último lote O Batman Terceiro Nossa Que palha Que palha E esse René Rig René Rig René Rig Corvette Grand Sport Roadster Quem gosta de Corvette Ficou feliz Eu não gosto de Corvette Eu não gosto De Corvette Aliás Não é que eu não gosto Tem nada contra Mas esse aí Especificamente Eu não gostei Ô Pera lá Agora que eu tava Olhando aqui O Raigin Pera aí Eu já vou falar com vocês Pera aí Mostrar aqui Mais um Nossa Como foi uma miniatura Repetida aqui Nesse lot Marigol 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 Depois que eu fui me tocar Agora no final do vídeo Que o Raigin É o Terrante desse lote Né Então A gente acabou pulando ele Bom Lote Na minha opinião Que veio muita coisa repetida Muita coisa repetida Batman Nossa Veio dois carros do Batman O normal O terrante normal Que era pra ser o Super Mas não veio o Super E veio três ou quatro É estranho ver isso aí Na caixa Além do outro O Batman Verde Também repetiu Mas enfim Gostou dessas miniaturas Vai lá no site Da Scala em Miniaturas Obrigado Scala Tamo junto É nóis Até o próximo lote Que é o B E eu vou ficando por aqui Amanhã volto Com mais vídeos aqui do Japão Na verdade Começando os vídeos do Japão Porque até agora A gente não começou A gente finalizou em Indonésia Mas não começou aqui do Japão Volto amanhã Rapaziada Sayonara Arigato Tchau Fui Se inscreva Compartilha Traga todos os amigos Tente colecionar Tchau 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 Tchau